O feriado prolongado de Tiradentes vai alterar o funcionamento de alguns serviços públicos e privados aqui em Londrina a partir de amanhã. Confira o que abre e o que fecha. As unidades básicas de saúde 16 e 24 horas, pronto atendimento municipal infantil, maternidade, SAMU e SEAT funcionam normalmente. Já os postos 12 horas, policlínica municipal e centro de especialidades odontológicas estarão fechados na sexta-feira. A prefeitura e demais setores municipais fecham na sexta e retomam o atendimento na segunda em horário normal. O transporte coletivo funciona amanhã com a tabela de horários de domingo. A coleta de lixo orgânico não vai parar. A seletiva também não, exceto na Zona Norte que será adiantada para hoje. As agências bancárias fecham no feriado de Tiradentes, assim como o comércio de rua, que retorna no sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. Nos shoppings, as lojas abrem das 2 da tarde às 8 da noite. Já as praças de alimentação funcionam normalmente. Nas grandes redes de supermercados, algumas lojas abrirão até às 8 da noite e outras até às 10. E com o fechamento das agências bancárias, as contas de água, luz, telefone, TV, a cabo, além dos carnês, com vencimentos para amanhã, podem ser pagos segunda-feira sem multa ou juros. Segundo, façamento das agências bancárias, as contas de água, luz, a cupidão, fechamento das agências bancárias, fabricação da água, luz, a ser fabricação da água, luz, a ser fabricação das agências bancárias. Obrigado.